olá pessoal sejam muito bem vindos a este vídeo hoje estou aqui ó a caráter para falar para vocês de um assunto muito interessante sobre os vídeos de ovnis que tem pela internet que muitos deles não são verdadeiros mas outros são e eu quero mostrar estes para vocês na verdade eu também vou mostrar aqueles que não são que é para que a gente tenha cuidado porque postar ovnis por aí que não são de verdade pode mistificar o assunto né desses objetos então eu quero que vocês vejam comigo e também me ajudem a decifrar né vai que não é ou vai que é eu disse que não é então por favor me ajudem eu sei que hoje em dia a tecnologia faz tudo né realidade aumentada tudo mais né de plano e fazem tudo 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 que como quiser né então pode muitas coisas serem muito reais reais mas não serem mas tem coisas neste vídeo que eu tenho certeza que são reais são naves extraterrestres de outro planeta outras consciências outras tecnologias que a gente desconhece por enquanto que estarão neste vídeo então eu quero que você veja porque é muito legal é muito incrível tá bom pessoal vamos começar então tudo começou para começar com este vídeo que eu estava vendo no instagram sobre um objeto que cai no mar olha só caramba mas eu fiquei pensando será mesmo será que não foi feito produzido e eu vou olhar com mais calma né daí botei de novo botei em câmera lenta é muito rápido a entrada né então eu coloquei em câmera mais lenta ainda um frame outro frame outro frame eu fui frame a frame para ver em detalhes o que queria acontecer olha só e ainda assim é muito rápido ó um é dois frames tudo entrou e criou aquela onda ali ó bom tudo bem me digam aí que vocês acham se é verdadeiro ou não depois apareceu uma pontinha ó em um frame apareceu uma pontinha e desapareceu na no balanço todo que foi feito me digam o que vocês acham aí porque aqui lá eu tenho dúvidas eu tenho dúvidas eu não sei dizer se é que lá é verdadeiro ou não acho que é possível mas não tenho certeza me digo me ajudem aí certo depois a gente vai ver uns que não tenho que dizer que não é verdadeiro bom este foi o mesmo que filmei da janela da casa onde eu morava e foi vocês que perceberam meus queridos inscritos perceberam isso pá tu filmou um ovni eu filmei um objeto voador que eu não identifico eu fui lá ver e olha só isso lá vem ele lá de cima vem descendo agora em linha reta vem parece uma nave charuto olha gente vai indo vem vem parece aquelas nave charuto metálica e desaparece eu pedi um tempo puxa vida de repente eu tenho filmado um ovni mas eu fui olhar de novo fui olhar melhor com mais atenção ali ó naquela curva ele pareceu um passo aí parece uma nave charuto né mas eu acho que é um pássaro gente esse aqui eu descartei porque ao longo desse vídeo analisando melhor eu vi lá no fundo e a passam outros desse eu não vou ter filmado vários ovnis ou várias naves charuto passando né porque passam vários ao longo desse vídeo então eu disse assim não isso com certeza é um pássaro né porque desse assim tem muitos pássaros por aqui então esse aqui é um objeto voador identificado né é um ovni na verdade um ovni um pássaro voador identificado enfim olha lá como passa pássaro ó e depois passa outro ó gente e realmente não não é não é é um pássaro mesmo mas olha só como é muito real é as coisas feitas em computador parece que é de verdade é muito bem feito ó mas não é agora vocês vão ver o que eu acho que é de verdade e esse pode ser revolucionário porque foi lá no Japão se lembra do tsunami claro que lembra né no meu ver este veículo ele passava para resgatar as pessoas antes da onda é muito incrível as imagens eu vou colocar da menos boa até a melhor olha só lá vem ele lá em cima ó vem reto vem reto vem reto vem reto passa de uma casa passa de uma outra passa de uma e a velocidade é muito rápida gente não parece mas olha lá os carros que estão na rodovia ele ó a gente não tem veículos que façam isso pelo menos não oficialmente por uma câmera de televisão ao vivo pessoas viram isso ao vivo tanto que gravaram e já estavam gravando claro botaram no youtube muitas pessoas viram isso ao vivo muitos relatos vindo ao vivo e outra foram vários anos porque tinha mais de uma emissora de tv transmitido ao vivo então foi visto de vários anos olha aqui com zoom agora né ali está o objeto parece que pega quem estava ali dentro né e passa pelo campo a fora do japão logo na frente da onda né olha ali é muito rápido dá um saltinho só deixa sempre uma cauda repara nessa cauda vamos ver só olha agora essa é a mais impressionante de todas repara olha ali ó no vermelhinho que eu vou mostrar pra vocês olha ali ele vem ó pula pra lá pula 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 olha lá um salto que dá parece que vai buscando todos os seres que estão ali que não precisam desencarnar daquela forma né pega para levar sabe se lá se com o corpo ou sem o corpo até que diz que pode ser com o corpo dependendo e ó bem na onde vai a onda olha só este outro né flagrado mais de longe percebam que eles sempre deixam um misterioso rastrinho né um rastrinho parece né parece um borrãozinho que eles deixam onde mais encontramos este tipo de rastrinho este tipo de borrão em 1960 esta filmagem mais antiga mostra a atmosfera de cima da terra e tem muitas coisas se movendo aliás além de ter muitas coisas ali tem muitas coisas se movendo olha só repare naqueles objetos que se movem um lá em cima e outro lá em baixo ok dá esse clarão e ele sai deixando aquela cauda lá ó olha clarão sai a nasa disse que era gelo pedaços de gelo no espaço mas como que um clarão tem aquele movimento né para mim não combinou isso aí gente é um pedaço de uma construção da NASA lá no espaço teoricamente e em volta nós vemos olha só a quantidade destes objetos flutuando em volta parece que tem um líquido ali em volta né parece que estão imersos numa água de repente tem muito mais coisa a gente não faz ideia lá em cima né olha este outro agora uma nave estacionada e lá vem vindo um ETzinho né e olha só o ETzinho vem vindo bem vindo bem vindo bem vindo bem vindo bem vindo ele entra na porta da nave sobe a porta clássico né sobe a porta da nave a porta da nave vai fechar olha só e a nave vai embora é eu até poderia acreditar neste vídeo mas eu não acredito porque uma qual é o ET que consegue andar na nossa atmosfera tranquilamente né parece até que mais tranquilo que um humano devagarzinho né talvez com alguns equipamentos talvez ele consiga né mas a nossa atmosfera é muito pesada para a maioria dos seres e cada ser é acostumado com a sua atmosfera né não faria muito sentido e o que ele ia estar fazendo que ele precisava ir caminhando o que ele ia fazer que ele ia precisar caminhar sobre a terra bem tranquilo e não ia perceber que está sendo filmado e tudo mais mas para mim este aqui não é verdadeiro apesar de ser muito bem feito não é verdadeiro daí teve esse outro grande objeto né esse é um famoso até né olha só parece bem grande até com aquela luz ali no meio de repente até seja né eu sei que o governo americano tem muitas tecnologias ainda não reveladas para as pessoas e que se parecem muito com veículos assim e com aqueles veículos triangulares que a gente viu lá no início certo, aqueles lá eu tenho certeza que existem mas aquele que a gente mostrou não era de verdade era falso mas aí eu tenho certeza que aqueles veículos existem esse aí gente, esse aí é um cometa um lixo espacial fazendo uma reentrada na atmosfera esse aí não é óbvio mas para não ficarmos só nos objetos voadores que tal objetos terrestres não identificados olha só o que apareceu lá no Colorado em uma câmera de segurança é muito engraçado né ou é uma criança muito bem vestida mas não parece parece muito real parece muito real do jeito que se move né parece muito real e as pessoas até disseram que o Dobby do Harry Potter foi capturado né parece muito mesmo pode ser um gnomo ou um duende quem sabe né temos vídeos aqui de gnomos e duendes esses que foram localizados em vídeo em câmera vou deixar a recomendação aqui vale muito a pena ver certo bem parecido com esse esse aqui eu achei muito estranho é uma nuvem negra que sobe dobra e depois se esfumaça assim ó ela sobe gira e se esfumaça depois esse vídeo é mais tarde mas é incrível porque existem várias filmagens desse tipo assim dessa coisa tipo uma fumaça que dobra na atmosfera é um fenômeno que talvez a gente ainda não conheça esse aqui eu achava que ele era verdadeiro né o ar sendo sugado talvez por uma purificação do ambiente da atmosfera mas aí dá um zoom olha só o zoom muito bem feito até faz o desfoque clássico de câmera eu estou acostumado com a câmera mas aí entra a bolhazinha ali para dentro e tudo vai desaparecendo desaparecendo desaparece tira o zoom e está ali tudo como se nada tivesse acontecido então para mim não colou bem mas agora vocês querem ver como se faz crop cycles vocês conhecem os crop cycles? bom claro que conhecem vocês são inscritos aqui do canal então olhe no flagra como são feitos essas luzes vêm contornam o terreno e parece que produz ali o crop cycle inteiro de uma só vez olha olha como é legal esse vídeo eu acredito também que nem do lado do Japão esse vídeo eu acredito que seja verdadeiro certo de como são feitos os crop cycles é realmente muito 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 interessante esse vídeo tem muitos anos desde quando começou os crop cycles e eu acredito nele eu acho que são acho que é bem assim que são feitos estes círculos sabe gente são essas navezinhas branquinhas com cauda bolinhas de energia operacionais fazem muitas coisas mas agora vamos passar do micro para o macro vamos falar de coisas grandes ovnis grandes do sistema solar bom qualquer coisa perto do sol que aparece perto do sol é porque é algo muito grande né então objetos maiores que Júpiter apareceram no sistema solar olha só os dois entrando ali ó o sol é só aquela bolinha menor que tem ali gente porque tudo isso aí em volta é para tapar o sol para que a gente consiga enxergar o sol então olha lá os dois objetos foram entrando 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 e deu um efeito ali ó que tchuuu liberou uma grande explosão esse aí é o satélite sorro do Vaticano é o único que observava o sol até então certo e liberou toda aquela energia parece como a entrada daqueles objetos no sol eu acredito que o sol seja um grande portal um hub de comunicação com os demais locais do universo com todos os demais sóis da nossa galáxia do nosso sistema e com vários outros portais e esses portais são utilizados por seres com inteligência superior certo tecnologia superior então para mim faz todo sentido e no caso ali imagina o tamanho da nave né mas como será que seria esta nave ah temos vestígios olha só aí está em 2012 eu me lembro disso daí olha o tamanho desse objeto ao lado do sol eu já mostrei aqui no canal algumas vezes parece que ele está ali ó interagindo com o sol e é muito grande né imagina o tamanho é muito maior que a terra muito maior que Júpiter esse objeto interagindo com a terra parece que ele está ali ó regulando alguns compostos do sol eu digo isso porque porque o sol estava no máximo solar em 2012 nesta data todas aquelas erupções explosões eu e o Cris sempre relatando para vocês uma grande erupção solar tanto é que a gente cansou desse assunto e daí veio este objeto e desde então o sol em uma semana ele estava no mínimo solar e um mínimo tão mínimo que ele está até hoje é o maior mínimo solar já registrado na nossa história ao qual o sol está passando agora está numa calmaria desde esse dia e ele estava tendo explosões muito perigosas anteriormente então eu acredito que esse grande objeto ajudou a equilibrar a nossa estrela e aí e aí e aí que são verdadeiros e os que eu acho que são falsos então nos ajudem também nos comentários quero pedir que você avalie esse vídeo compartilhe aí com quem você acha que se interessa pelo assunto e eu agradeço muito a sua inscrição aqui no canal nós nos vemos nos próximos um grande abraço e até mais e aí